Eu recebi aqui agora há pouco um vídeo do tal do Vila, ele se acha nas condições de fazer vídeo. Eu sempre falo para vocês, quando uma pessoa como esse tal de Vila, depois de todas as bobagens que ele já fez, ainda continua fazendo vídeos, é porque a cara de pau, a falta de vergonha, ultrapassou todos os limites. E hoje esse vídeo que eu recebi vem com o recado de um professor que diz, professor, professor falando com o professor, professor olha, por favor analise esse vídeo, porque eu quero discutir isso com os meus alunos, mas antes eu queria ouvir o que o senhor tem a dizer. E aí eu peguei e fui ver o vídeo, como a gente nunca se nega de enfrentar os problemas que vocês mandam diretamente, eu fui ver o vídeo e ali está o Vila, de novo, contando abobrinha, falando o que não sabe, inventando situações. Vocês se lembram quando o Vila começou lá em 2018 falando que o Bolsonaro ia dar um golpe? Então, cadê o golpe? O safato já parou de dizer, ou vai voltar a dizer? E a imprensa burralda vai voltar a falar em golpe? Ninguém está falando mais em golpe porque viu que Bolsonaro não é golpista. Nem tem como ser e nem tem porquê ser, já explicamos isso mil vezes. Mas o Vila, ele não tem conteúdo, não tem fundamento, não tem estudo, é um cara vazio. Então ele tem que ficar repetindo bobagens para se manter na mídia. E a bobagem maior é insistindo no Bolsonaro, golpista, que o Bolsonaro estaria agora, vendo que vai perder as eleições e está preparando o caos. Preparando que caos? Qual o caos que o Bolsonaro está preparando? Ô, doutor Vila. Bolsonaro já promoveu o caos. Desde quando ele iniciou o governo, ele só vem criando o caos. Agora, o único caos que ele não cria é esse que você fala que ele cria, ou seja, que ele vai perder e vai gerar um transtorno no país. Primeiro, Bolsonaro vai perder? Ele não está lutando para perder, ele está lutando para ganhar. Segundo, ele tem chances? Ele tem chances? Como que não tem? Só quem não está vendo as pesquisas e não está vendo os movimentos aleatórios que estão sendo produzidos no mundo é que diz que ele não tem chance. Ele tem chance. terceiro, desde quando Bolsonaro tem condições de promover o caos no Brasil após perder as eleições? Perdidas as eleições, acabou. Bolsonaro vai bater na porta do quartel para dar um golpe? Bolsonaro vai dizer que as eleições não foram legítimas e aí o povo vai mantê-lo no Palácio do Planalto? Do que você está falando, Vila? Uma fala do Bolsonaro dizendo, após as eleições, que houve roubo, que as urnas foram roubadas, vai gerar o quê? Nada. Nenhum caos, Vila. O caos é mental do seu cérebro. Esse é o caos. Bolsonaro venceu. Bolsonaro venceu as eleições e no dia seguinte ele falou, foi roubo. Bolsonaro fala qualquer coisa, ele venceu e disse que as urnas não eram confiáveis. Por que que Bolsonaro faz isso? Eu vou explicar, mas eu vou explicar para as pessoas que não acompanham o direito à política. Agora, não vou explicar para o Vila. Por quê? Porque o Vila é uma pessoa que não vai entender. Ele tem um problema gravíssimo, que é a DCP, a deficiência cognitiva programada. O Vila é o maior exemplo disso. Ele não consegue aprender as coisas. Então, Bolsonaro não tem força absolutamente nenhuma no sentido de criar caos após as eleições perdidas. Ele pode nem querer passar a faixa, o Mourão passa e passa com gosto. Agora, por que que Bolsonaro diz essas coisas sobre urnas? Por que que Bolsonaro dá a impressão, às vezes, de querer movimentar uma extrema direita a seu favor? Porque Bolsonaro, tanto quanto Lula, tanto quanto qualquer outro político de grande expressão populista, precisa do fanático, do eleitor fanático, do militante fanático. Tem gente que não consegue entender isso, que é a coisa mais simples do mundo. Não existe populismo sem fanatismo. Por quê? Vou repetir. Quando você está na alta, você não precisa do fanático. O fanático te atrapalha, porque ele diz abobrinhas. E quando você está por cima, o discurso seu é mais racional. Quando você está por baixo, todas aquelas pessoas racionais abandonaram você. Mas o fanático, ele segue você e ele é o responsável para te reerguer. Então, Bolsonaro faz um movimento sempre, sempre a favor do fanático. Ele fala uma coisa razoável e, em seguida, ele fala três ou quatro coisas não razoáveis que é para alimentar o fanático. Então, a ideia de que ele pode fazer uma intervenção militar, a ideia de que ele pode comandar um tipo de invasão do Capitólio, uma ideia de que ele pode deslegitimar, deslegitimar a eleição através de um discurso, são ideias que só cabem na cabeça do fanático. Este grupo, este grupo é que vai manter a família Bolsonaro na política, se eles perderem. essa técnica sempre foi usada, sempre vai ser usada. É a técnica de gerar um discurso que só o fanático endossa, exatamente porque o fanático não vai fazer nenhuma reflexão sobre esse discurso. Ele até gosta que o candidato dele, o ídolo dele seja extremado. Lembra-se quando o Lula estava na prisão? O show de bobagens e mentiras que ele falava? Lembram? Que ele chupou o chiclete da boca do outro, que ele dormiu e a barata passava por cima, que os Estados Unidos queriam a prisão dele. Lembram? Só faltava ele dizer que ele havia nascido numa manjedoura, né? E que ele era o Che Guevara. Só faltou isso, mas chegou perto. Por que que era importante aquele monte de mentira e bobageado? No meio de verdades, é claro? Que Moro era mentiroso, todo mundo sabia. Naquela época não sabia tanto, mas já presumia, né? Por que que ele precisou? Porque ali, naquela hora, muita gente tinha abandonado ele. Muita gente não estava conversando mais com ele. E quem que ficou do lado dele? Só os fanáticos. Quem que foi dormir lá, em frente à prisão, durante um ano? Os fanáticos. Então, Lula precisava alimentar os fanáticos. E o fanático, ele gosta do discurso extremado, miraculoso. O Bolsonaro faz a mesma coisa num outro nível, mas faz. Então, o que o Bolsonaro vai fazer a vida toda, gente, é se manter na política como deputado que ele foi. O Vila não presta atenção em política, não sabe nada, é um boboca, né? Ô, desculpa, Vila. Eu não vou poder falar que você é um boboca, porque senão o Ministério Público vai dizer que eu estou xingando você. Mas o próprio Ministério Público já me ensinou que eu não devo falar que você é um boboca, porque você, de fato, não é um boboca. O que eu estou querendo dizer é que você participa da bobocagem. Você participa da tonteira, mas você mesmo não é tonto, tá? Então, feita essa correção, eu volto e digo a seguinte coisa. Olha, se nós não prestarmos atenção no conjunto das atividades de uma pessoa, para traçar as narrativas possíveis que ela própria vem alimentando e outros, nós não temos uma visão de conjunto sobre as atitudes de uma pessoa. Então, a gente traçou aqui narrativas sobre a batata liberal, narrativa sobre o Moro, narrativa sobre o Lula, e traçamos várias narrativas sobre o Bolsonaro. Não é uma, são várias. Agora, o principal de todas elas é sempre ouvir o próprio a pessoa. O Bolsonaro, lá atrás, que o Vila não sabe quem é, nunca soube, porque o Vila não entende nada de política, o Bolsonaro, lá atrás, fazia discursos dentro da Câmara, sozinho, para ninguém, só para registrar em ata, só para manter a ideia de conquistar aquele grupo que o elegia, os mais fanáticos. E que depois, por razões outras, acabou servindo para ele se lançar candidato à presidência. E ele não se lançou para ganhar, ele se lançou para eleger os filhos, para manter ele. Mas, nós ficamos sabendo, claro, de tudo o que aconteceu. O candidato da direita se meteu em corrupção, perdeu o prestígio, que era o Aécio, não apareceu outro e sobrou para o Bolsonaro, através do antipetismo. Mas, em situações normais, não sobraria. Ele seria sempre o deputado de extrema-direita, malufista, meio abobalhado. Agora, este deputado malufista precisa se manter. Se ele não fizer discurso, se ele não pôr teorias da conspiração, se ele não aparecer como um super-homem fazendo artimanhas para este grupo bolsonarista fanatizado, quando ele estiver na baixa, ele não vai ter ninguém para reerguê-lo. Ele precisa manter este grupo. É por isso que nenhum candidato, nenhum candidato populista, se desfaz daquele aliado, ou daquele fã, ou daquele eleitor, ou daquele fanático, que o incomoda muito e até atrapalha nas horas que ele está na alta. Você pega esses tontos do PT, que não querem o acordo com o Alckmin, como eles atrapalham o Lula, agora que o Lula está na alta. Mas esses tontos do PT são exatamente os caras que, quando o Lula estava na baixa, iam lá entrevistar ele e falar, ó senhor, ó Lula, quando fará o milagre da multiplicação dos pães, entendeu? E o Bolsonaro faz a mesma coisa. Então não vai ter caos nenhum real, vai gerar nada. Agora, o discurso do Fachin alertando o Bolsonaro para ele não criar o caos, aí não é que o Fachin acha que o Bolsonaro vai criar o caos. Simplesmente o Fachin está fazendo a profissão de fé que uma pessoa que toma posse tem que fazer. Você já pensou um cara tomando posse no STE e dizer assim, gente, olha, estou aqui, o mundo está tranquilo, fiquem, nem preciso falar nada, tá? Porque está tudo bem. Ele não vai fazer esse discurso. Segundo, não vai fazer o outro discurso do tipo assim. Olha, gente, o Brasil é uma democracia segura, nem preciso atuar, também não vai fazer. Ele vai fazer o discurso que cabe a ele fazer. Se alguém atentar contra a democracia, eu estarei aqui. É esse o discurso que se espera dele. Esteja o mundo em caos ou não, esteja a democracia em caos ou não. Mas ela não está, ele sabe disso. Mas ele faz o discurso de praxe, que se espera de quem toma posse no tribunal que ele tomou. Saído da... Ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vai assumir o tribunal eleitoral. Então, ele tem que fazer o discurso de que ele vai lutar pela lisura das eleições. Que discurso ele faria? O Vila, dentro da participação dele da bestialidade, ele não é besta, ele participa da bestialidade, né? Dentro dessa participação dele, não tem outra coisa a fazer que repetir. Ai, o golpe! Ai, o golpe! Ai, o golpe! Ai, o golpe! E nessa hora, todo mundo sabe que o Vila, ele começa a ter atitudes um tanto que... A gente até olha de rabo dos olhos e fala, xiii, onde vai parar isso aí, né? Entendeu? Então, mas não é para ser levado a sério. Aliás, o Vila é para ser levado a sério é quando ele começa a... Ele ir, né? Para a extrema-direita, como aquelas bobagens racistas que ele andou falando, né? Ao... Que eu já pus aqui sobre vídeo dele do passado, né? Aquilo é perigoso. Mas, de política, xiii! Ele não entende nada, ele era um cara de direita e continua sendo, era um puxa-saco do PSDB de primeira linha, né? E vai continuar assim, absolutamente, como não servindo absolutamente para nada, a não ser enganar os abobalhados, né? Porque tem abobalhado que, olha, o Vila, ele falou contra o Bolsonaro. Aí a gente explica para o cara, né? Que o Vila não sabe nada. Ah, mas ele não sabe nada, mas agora ele está falando contra o Bolsonaro. Então, é bom. Ah, ora! Falar contra o Bolsonaro é bom? Pro nosso canal, é bom quem fala certo, não quem fala contra o Bolsonaro. Falar contra o Bolsonaro, qualquer um fala. Agora, tem que falar certo. Tem que falar aquilo que é plausível, que é racional, que tem possibilidades, né? De se manter argumentativamente. O que ele falou não tem possibilidade. Ele está falando que vai ter golpe a vida inteira. Quando o Bolsonaro sair da presidência, ele vai encontrar outro para dizer que vai ter golpe. Ele só sabe falar isso. Não tem assunto. Não tem assunto. E é um, como vocês sabem, não é um canal, né? É um canal preparado, né? É um canal preparado. Tem dez pessoas ali comandando o canal, né? Para ele não falar nada. Que esse pessoal, todos eles, eles são mantidos com grana. Não é que nem a gente aqui, não, né? A gente aqui é um grupo. A esquerda reflexiva é um grupo. Vocês, nós aqui, somos um grupo. Aliás, um grupo que não tem nenhuma vergonha de pedir contribuição para você. Porque hoje, hoje, nós recebemos mais um processo da batata liberal contra nós. Ela quer nos calar de qualquer maneira. Ela quer fechar o canal de qualquer maneira porque ela acha que o canal é um inimigo dela. Por quê? Porque nós denunciamos ela nas atividades, todas, todas as atividades dela, que são atividades antitrabalhador. E ela não suporta isso. É isso. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta.